Quando me beijam com a minha perna, toda fica bem criada E me beijam com calma, com a perna, se sentirejada Ah, o meu amor Tem um jeito, mas é você Que rouba os meus sentidos Que rouba os meus ouvidos com tantos segredos Que não se sente Depois que eu venho escondido, meu Deus Em claros deis Ah, eu sou sua menina, eu sou meu rapaz Eu dou uma testemunha que ele me faz Meu amor Tem um jeito, mas é você De me deixar lutar Uma luminosa, luta e glasa em que machucam A mamãe oferta Tem que mostrar com todas as coisas Quando ele se quer reclamar Mas eu sou sua menina, eu sou meu amor Tem um jeito, mas é você De me fazer o adeus De me beijar e sempre De me deixar lutar De me deixar lutar Estudando meu corpo Que roba os meus sentidos E sem sombra Com essa sombra De me deixar lutar Com a minha vida E eu De me deixar lutar E eu vou ver o cráter De me deixar lutar Eu vou ver a gente Obrigado.